Fala pessoal, Gabriel falando, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no meu canal Ô gente, eu sou novo nesse canal, então já vai deixando seu like e se inscrevendo no canal Eu vou jogar aqui uma partida de Free Fire Vamos entrar aqui, né? Gente, quando eu entrar, nem preciso tirar Ai gente, eu só não me tranei Pelo menos eu jogo Não sei como vai se fosse um like e se fosse um like Só vou tentar, né? Bom, gente, eu só vou aqui pegar as coisas, aí eu já vou. Entrei aqui numa partida, gente. O 4x4. Vamos ficar aqui, né? A baltão. Vamos ficar aqui. Vamos lá, para a partida do 4x4. Já que horas são? Já é 8 e 17. Só estou fazendo essa gameplay nessa hora, porque minha mãe não fez o favor de me acordar cedo. Vai ter mais Grammy Play de sábado e domingo. Muita Grammy Play de sábado e domingo vai ter. Vamos lá. Toma, Silvia. Já foi 2 para... Só preciso dos kit médicos. Ganhamos mais uma partida. Vou até pegar um gelinho aqui, ó. Uma granada. Aqui para essa arma se preparar. Todo noob que nós estamos jogando aqui. Só fico de mira, eu sou sempre o mira. Vamos lá. 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 Vamos aqui em mais outra partida, eu já vou ficar com essa arma aqui, né, equipada. Vou pegar duas. Duas é fácil. Como eu digo, sempre deixa o like e se inscreve no canal, porque eu sou novo nessa parada aqui. Filha da mãe, pra que tanta violência, rapaz? Vamos lá. Vamos lá. Não vou esperar chegar a sniper, porque eu adoro a sniper. Só vou comprar 2G. Vamos lá. 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 O que é isso? Ganhamos mais uma finalização. Nem eles conseguiram ganhar uma. Ai. Ai. Vamos ver aqui. Vamos ver. Vamos ver aqui. Vamos ver que era partido. Vamos ver. Se você quiser alguma coisa, deixe nos comentários. Que sono. Porque eu acordei as 6 horas, gente. Nossa. Três versus um squad. Porra. Três versus um squad. Três. 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 Ah, gente Nós não conseguimos vencer essa partida Um trio Versus uma squad Não dá, né, gente Que raiva Não dá, né Não dá, né Cara, tava de frente e nem vi Filha da mãe Agora de granada gel e de nariz Porque eu fico ali, ó, naquele canto ali Só metendo bala na cabeça Isso aí vai aceitar da cabeça Depois nós vamos ganhar Uma GoPro pra ficar mais fácil Pra jogar Vocês podem ver melhor Vou curar aqui Já parou que eles vão entrar E aí E aí Que merda, hein? Tá na cara, meu Trio versus um squad Raiva! Nós vamos entrar nessa casa Nós vamos ganhar essa partida Eu já tô ficando nervoso Vocês viram que na outra partida Nós tava ganhando? E aí E aí E aí E aí E aí Ah 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 Gente O vídeo fica por aqui Desculpe Vai ter mais outro próximo vídeo Falou Fui Tchau